Fala pessoal, começando, deixa eu tirar aqui pra gente falar total, começando Live 83, começando junto com a temporada, assuntos relacionados à temporada, a season que começou, então muita coisa a gente vai recapitular, mas sempre trazendo atualizações. Acabando o conteúdo da live, a gente vai soltar os jogos, já até compartilhei, peraí, ver se vocês estão vendo aqui minha tela, peraí, o áudio tá ok, só confirmando tudo, acredito que tá tudo certo. Então já compartilhei aqui a tela, a gente tá tendo os jogos acontecendo agora, UC Davis contra Stanford, tá jogaço, é um dos que eu quero transmitir pra vocês, Michigan e Duke, Duke é 2x0 já, começou já há mais tempo, tá com 63 minutos, Campbell e Davidson já acabando, 89 minutos vai acabar, 2x0 então, e UTRGV contra Texas A&M International, 1x0. Depois outros jogos vão começando, a gente vai poder pegar um pouco de Bowling Green, que tem brasileiros, enfim, outras partidas que a gente vai acompanhar também. Voltei aqui pro chat, vi que o Felipe e o Gustavo estão vendo, tá ok o áudio pra gente poder seguir, mas enfim, temporada começando, a gente posta bastante sobre ranqueamento, ranqueamento nacional, qual faculdade que tá ranqueada, o ranqueamento sai toda semana, só que essa semana a gente teve o primeiro ranqueamento oficial da temporada, vou explicar sobre isso também, o ranqueamento antes disso era o ranqueamento de pré-temporada, então é um ranqueamento que eles pegam baseado na temporada passada e baseado nos recrutas, nos atletas novos de cada faculdade, principalmente os americanos, então, sei lá, a Pitch conseguiu assinar com um atleta que é da seleção sub-18 dos Estados Unidos, é um atleta já mais fenômeno ali nas categorias de base no próprio modelo da MLS, MLS Next, enfim, então a Pitch tá tendendo a melhorar o elenco e aí ela fica ranqueada melhor, só que basicamente é um ranqueamento muito parecido com como acabou a temporada seguinte, e agora que a temporada começou, cada semana eles vão soltando esse ranqueamento em todas as ligas, todas as divisões, eu vou mostrar hoje aqui o ranqueamento da D1, que é a que a gente mais fala, mas Naya, D2, Junior College, posso até mostrar os outros ranques, é interessante a gente ver também de outras ligas, também tem esse ranqueamento feito no início de semana, na live passada eu expliquei pra vocês também que vocês precisam tirar um pouco essa cabeça Brasil, Premier League, ligas profissionais que a gente costuma acompanhar, por quê? Porque normalmente essas ligas têm outras divisões no quesito esportivo, no quesito técnico, só que a divisão principal tem só 20 equipes, então você costuma ver ali, ah, uma equipe tá em, sei lá, 15º, ela tá ali quase na zona de rebaixamento, ela é uma equipe, teoricamente, mais fraca, quando a gente pega o ranqueamento, que a gente vai mostrar os rankings pra vocês, eles só ranqueiam de 1 até 25, então muita gente tende a ver, fala, ah, recebi uma proposta de tal universidade, mas ela nem é tão forte, porque ela tá ranqueada em 23º, 24º, só que a gente tem que lembrar que esse ranqueamento é de toda a liga e toda a divisão que ela tá, ah, então, em média, cada liga, lógico que tem ligas e divisões com mais, menos faculdades, mas botando uma média, elas vão ter sempre ali em torno de 230, 240 equipes na NCAA Divisão 1, na NCAA Divisão 2, na NAIA, na NAIA até um pouco mais, perto de 300, na Junior College D1, Junior College D2, Junior College D3, então quando a gente costuma falar muito disso pra vocês, quando a gente pega os 25 melhores equipes dessa liga, dessa divisão, a gente tá falando ali praticamente dos 10% melhores equipes, se a gente for pegar numa tabela ali de 20 equipes, 10%, pra quem não é tão bom em matemática, são duas equipes, então a gente tá falando ali basicamente um G4, pra arredondar, pra ficar mais claro pra vocês, essas 25 equipes equivalem a um G4 de campeonato com 20 equipes, então a gente tá falando de todas as equipes são muito boas, eles até mencionam as equipes que receberam votos, aí eu vou explicar o porquê de votos também, mas equipes que receberam votos, mas não foram ranqueadas, essas equipes já são muito boas, então provavelmente elas estão tendo uma temporada boa, estão recebendo votos, mas ainda não chegaram nas 25 principais, esse ranqueamento, ele não tem relação direta com record, então não tem pontuação exatamente dita, então vou mostrar o record das equipes que estão lá, vai ter uma equipe que ganhou duas partidas e perdeu uma partida, e ela não necessariamente tá acima de uma equipe que ganhou uma partida e perdeu duas partidas, ela pode estar acima de uma equipe que ganhou as três partidas e ela perdeu uma, então tudo isso tem a ver o nível de enfrentamento que ela tá jogando, quando a gente entrar na conferência, cada conferência tem um certo peso também, então é interessante vocês entenderem esse ranqueamento na prática, que é o que eu trouxe hoje aqui pra vocês. Pra quem tá vendo a tela aqui no YouTube, tá vendo que eu coloquei duas logos na thumb, na imagem de exibição da live. A da esquerda, com a bola, é a United Soccer Coaches Association, é uma associação dos treinadores americanos de todos os níveis, desde college, high school, academy, profissional, da MLS, da USL, enfim, é como se fosse... Hoje, no Brasil, a gente tem a CBF, né, que coordena tudo, e dentro dele tem departamentos, associação de jogadores, de árbitros, de treinadores, de preparador físico, nos Estados Unidos, não, eles têm uma associação, uma empresa, entre aspas, responsável pra organizar essa parte com os treinadores, elas que fazem as licenças, pra você tirar uma licença de treinador profissional, de college, enfim, tem várias licenças diferentes, mas enfim, vocês têm que entender que é uma associação de treinadores, então, nível high school, enfim, de todos os níveis, tem essa associação que chama United Soccer Coaches Association, Então, hoje, ela faz um dos ranqueamentos, ela que faz, é atualmente o ranqueamento oficial da NCAA, mas não é a própria NCAA que faz esse ranqueamento. Quando eu jogava, em 2011 até 2014, essa United Soccer Coaches Association, ela não existia, e quem fazia o ranqueamento era justamente a topdrawersoccer.com, que é um site, antigamente era um canal especializado em futebol nos Estados Unidos, também em todos os níveis, acompanham muito a Academy, e eles faziam o ranqueamento que era, naquela época, oficial e foi substituído. Pra gente fazer um paralelo aqui, o Campeonato Brasileiro tem a bola de prata da ESPN, Então, é como se fosse isso, é um portal, como se fosse o Lance, o Globo Esporte, enfim, é um portal só de futebol nos Estados Unidos que acompanha college, acompanha profissional, acompanha base, enfim. Então, eles continuam tendo o ranqueamento deles, são dois rankings diferentes, só que hoje o considerado oficial é o da United Soccer Coaches Association. Então, quando eu falo de votos, quando eu falo de treinadores, é porque nessa organização, nessa associação, eles têm treinadores chaves que fazem um board deles, um comitê dos treinadores, que fazem a votação desses ranqueamentos. Não são todos os treinadores do college que votam, cada conferência tem X representantes, que fazem os votos, tem comissário externo, enfim, tem toda uma logística de como são feitas as pontuações, quando você ganha fora de casa de uma equipe ranqueada X, você ganha tantos pontos de peso, se você empata outros pontos, então tem toda uma matemática, uma ciência por trás. Tem um quesito de politicagem, quando a gente entrar em conferência, a gente vê que normalmente as conferências mais glamourosas, ACC, a gente vai ter mais equipes ranqueadas, mas isso também tem a ver com o nível de jogo. Sempre tem brasileiro que vem no direct, quando vocês chegam lá, vocês podem passar por isso, de, ah, pô, minha equipe está lá, meio da temporada, está invicta, 10 vitórias, até hoje a gente não foi ranqueada porque não era uma equipe tão tradicional. Então tem isso também, vocês têm que ir ganhando espaço, vocês como equipe, dentro do cenário. Você vai viver isso várias vezes, sei lá, tem uma Pittsburgh ali com 5 vitórias e 2 empates e está ranqueada em, sei lá, em décimo. E a sua equipe ali, recém-formada, sei lá, uma Bowling Green, Wright State, enfim, outras de uns não tão glamourosas no futebol, às vezes estão tendo uma temporada muito boa e estão com recorde de 7 vitórias e nenhuma derrota, e mesmo assim estão ranqueados abaixo de Pittsburgh. Então tem um certo quesito político também que a gente tem que analisar. Para a gente ir direto para a prática, analisar ranking, eu fiz, junto com essa apresentação, um demonstrativo. Primeiro eu vou abrir aqui o ranqueamento. Para quem quiser acompanhar esses ranqueamentos, é no próprio site da United Soccer Coaches Association, que eu falei que é essa associação. Eu vou ficar soltando sempre no Instagram também, então dá para vocês acompanharem por lá. Só que eu quis trazer exemplos reais de aonde estava ranqueada uma faculdade na semana passada, o que ela jogou contra quem ela jogou, quais foram os resultados e por que hoje ela está nesse ranqueamento. Então, tentei pegar as que mudaram bastante, então o exemplo aqui, Pittsburgh. É bom porque no próprio ranqueamento você vê o último ranqueamento, o ranqueamento da semana passada, que era o ranqueamento da pré-temporada, então Pittsburgh na semana passada era o número 7, hoje é o número 2 do país. Então, por que a Pitt teve esse salto relevante? Quando a gente está em cima, cada posição vale bastante. Você vê que lá embaixo vai flutuar mais, mas enfim, foi um salto muito grande da Pitt, hoje ela é o número 2 do país, tem uma equipe muito forte, vai jogar aí, se sim, que vai ser um desafio bom, mas com certeza é uma das que vai chegar forte nos nacionais. Então, o que ela fez? Se a gente vê aqui, tem o record dela hoje, 2-0, só que a gente está vendo duas vitórias e zero derrotas, mas várias faculdades também estão 2-0. Então, por que a Pitt pulou um pouco mais para cima? Então, vou mostrar esses confrontos. Analisando aqui rapidamente o ranqueamento, como eu falei, esse ranqueamento é o de agora, do dia 30 de agosto, foi lançado dois dias atrás, então na terça-feira ele foi lançado, na terça-feira da semana que vem tem um novo ranqueamento e toda semana eles vão atualizando. Então, aqui, só para a gente destacar, mudanças muito grandes, a gente teve Pittsburgh, estava em sétimo, foi para dois, Stanford, Stanford que está jogando agora, que eu falei, quando está NR, é not ranked, então a faculdade que nem estava ranqueada, só que, enfim, jogou dois jogos, ganhou dois jogos importantes, vou mostrar quais foram esses dois jogos, hoje está em terceiro, então também subiu de nem estar ranqueada para número 3 do país. Nesses primeiros rankings, como eu estou te falando, a gente está pegando muito pré-temporada, especulação, a partir de agora vai ter menos flutuação, porque a gente vai basear 100% em resultados, mas, enfim, em quarto, UCLA estava em 23º, subiu para quarto, então estava ali já ranqueado, mas não tão bem ranqueado, subiu. Wake Forest saiu de 15º para 5º, também subiu bem. Kentucky estava em oitavo, subiu para sexto, subiu duas posições. Creighton também não ranqueada e hoje número 7. Washington. Washington é um exemplo bom também. Eu não separei os resultados dele, mas separei de outros também que caíram para a gente analisar, mas Washington era terceiro do país, caiu para oitavo, então você deve imaginar, pô, ele deve ter perdido, só que você vai ver o recorde deles, eles ganharam os dois jogos e mesmo assim caíram. Então por quê? Provavelmente pegaram equipes não tão relevantes e às vezes ganhou ali no overtime, ganhou de 1x0 e o comitê falou, pô, a gente esperava mais de Washington, então essas duas partidas eram partidas para eles atropelarem e eles acabaram ganhando mesmo assim, mas não apresentaram um futebol tão bom e aí tiraram votos deles e eles caírem. Então isso pode acontecer também, você pode ganhar e cair no ranqueamento. Maryland estava em 20, foi para nono, Oregon State estava em quinto, caiu para décimo, só que a Oregon State já teve um empate, então é uma faculdade que não está em vique, quer dizer, que não ganhou todas as partidas e caiu de posição. Marshall estava em 14, subiu para 11 e a Marshall também é relativa, ela teve uma vitória e uma derrota, teve muita faculdade aqui que está 2x0 e mesmo perdendo uma partida das duas, eles subiram três posições também, porque eles jogaram um jogo grande, ganharam acho que de 5 ou 6x0 e aí perderam a partida de 1x0 contra West Virginia, se eu não me engano, enfim, uma faculdade também muito boa, então mesmo assim eles ainda subiram. Tem Acron que não estava ranqueado, que eu peguei resultado deles para a gente ver, hoje está em décimo 14, Syracuse também não estava ranqueado, décimo quinto, Tulsa estava em 11, foi para 16, caiu 5 posições, só jogou um jogo e ganhou, então também está naquilo, enfim, outras faculdades para vocês analisarem. Vou pegar agora os resultados para a gente ver, cada faculdade dessa aqui mudou bastante contra quem ela jogou, jogou fora ou dentro de casa, que isso tem peso também, vitória fora de casa contra uma faculdade X, tem um peso maior do que você ganhar em casa contra uma faculdade pior, então tudo isso tem certo peso na parte dos votos. Só que antes disso também deixar claro, que até fui um atleta que me perguntou no Instagram, falando, cara, mas para que isso de ranking, se no final vai para os Nationals, quem ganha a conferência? Então está meio certo o que ele falou, porque realmente os campeões da conferência garantem vaga automática nos Nationals, só que tem vagas que são feitas, que eles chamam de at-large bids, que nada mais é do que convites, então faculdades que não ganham a conferência podem ser convidadas para irem para os Nationals, e aí que entra muito o ranqueamento, vamos pensar que Clemson, Clemson e Pitch, as duas jogam na mesma conferência, então uma das duas já não vai ser campeã da conferência, mesmo que a ICC tinha distribuído a conferência em dois, mas enfim, no final só tem um campeão, então um desses dois já não vai ser campeão da conferência, e vai ter que estar bem ranqueado para poder ir para os Nationals, então exemplo aqui, o Pitch vai se manter lá em cima, joga a final contra Clemson, perde, sei lá, nos pênaltis, ou perde mesmo no jogo, mesmo assim ela vai para os Nationals, porque ela está bem ranqueada, vamos pegar outra faculdade da ICC, deixa eu mostrar, Boston College, que é muito boa também, mas da ICC ela costuma ficar mais lá para baixo, então outro exemplo é Boston College também, tem uma temporada absurda, surpreende todo mundo, chega na final ali trancos e barrancos, ganhando nos pênaltis, classifica com a última vaga, então não está bem ranqueada mesmo, mesmo assim no mata-mata, só porque eu falei eles estão com 2-0, estão bem nessa temporada, mas vamos pegar a temporada 2021 deles, e... peraí... mas enfim, Boston College não é tradicional na ICC, de alguma forma pode ter chegado na final, mas também não ter chegado tão bem, ao ponto de não estar ranqueada, chegou contra Clemson na final, Clemson totalmente favorita, Clemson ganha, Boston College eliminado, pode ser que Boston College, que chegou na final, mas não estava ranqueada, não vá para os Nationals, e o convite vá para a pitch, que perdeu na semifinal, isso pode acontecer, isso já aconteceu várias vezes, de equipes saírem antes no mata-mata, mas mesmo assim, irem para os Nationals, no lugar da equipe que foi até a final, e perdeu, porque essa equipe não estava ranqueada, então o ranqueamento, que as equipes estão disputando agora, podem fazer a diferença, até para título nacional, é o exemplo disso, a Clemson pode ficar, o ano inteiro em primeiro, do ranqueamento, perde na final por acaso, não tem a vaga garantida, mas mesmo assim, vai para os Nationals pelo convite, e é campeã nacional, então ela pode ser campeã nacional, sem ter ganhado a conferência, se ela estiver bem ranqueada, e ganhar a vaga nos Nationals, acho que deu para ficar claro, então é muito importante, já vi muita faculdade, não ir para Nationals, faculdades boas, porque não estavam bem nos jogos, fora de conferência, então consequentemente, não estavam bem ranqueadas, que não foram para Nationals, e aí não conseguem avançar muito, então isso é muito importante, isso está acontecendo agora, nessas partidas que eu estou mostrando, que são fora de conferência, então deu para ficar claro, antes da gente entrar nos jogos reais, e entender o que aconteceu com cada faculdade, está ok? Me avisa aí, para eu poder continuar. Ó, o Gustavo falou, até acho que eu pulei em Indiana, ou até porque realmente ela estava muito abaixo, mas vamos ver se a Indiana ainda está no ranqueamento, é, justamente, igual ele falou, Indiana estava em 13º no ranqueamento de pré-temporada, perdeu essa primeira partida, para a Clemson, e nesse ranqueamento só teve essa primeira partida, acredito que essa outra partida tenha sido depois a que ela empatou, então só por isso, só por ela ter jogado contra o atual campeão nacional, e ter perdido, que era um resultado esperado, ela caiu de 13º para 21º, empatou pelo que o Gustavo falou a próxima partida, se, sei lá, ela perder as próximas duas também, provavelmente ela nem vai estar mais ranqueada, vai cair, vai sair do ranqueamento, então isso realmente muda bastante. Então, para a gente analisar isso de jogo a jogo, vamos fazer aqui as equipes que eu separei baseado no ranqueamento. Então, primeiro, dessa análise, peraí que está pequeno para mim também, vocês estão conseguindo ler ok a apresentação? Porque para mim está na tela pequena, eu não estava conseguindo ver, mas acredito que esteja ok com a coisa da Zoom aí, que vocês conseguem acompanhar, mas é Pitch, que foi aquela ascensão que a gente falou, que saiu de 7º para 2º, o que ela fez, o que ela jogou nessa semana? Ela teve uma partida contra a Georgetown, que na época era a número 2 do país, como a gente viu, eles já caíram bem nesse ranking, ganharam de 2x1, foi jogar assim em casa, depois jogaram contra a número 6, West Virginia, também ganharam de 3x0, e agora vão jogar contra a Marshall, o número 11 do país. Então, a Pitch fez um schedule muito difícil, só pegou a equipe ranqueada, só que justamente já avisando isso, se ela sabe que se ela ganhasse da número 2 e da número 6 nos dois primeiros jogos, ela já ia estar lá em cima do ranking, se Clemson tivesse perdido alguma das partidas, é porque Clemson ganhou tudo e se manteve em primeiro, mas se Clemson tivesse perdido um desses jogos contra a Indiana, por exemplo, que é totalmente possível, provavelmente Pitch seria número 1 do país com esses resultados. Então, não é à toa esse salto dela, ele ganhou da número 2 e da número 6, e disparou no ranqueamento. Em contrapartida, é o que a gente mostrou de Georgetown, Georgetown era a número 2 do país, agora ela caiu para... Cadê Georgetown? Estou até procurando no... 19º, despencou bastante, perdeu 17 posições. Por que isso? Porque perdeu de Pitch, que era um resultado até totalmente aberto, só que depois eles jogaram em casa, isso é bom também para quem mexe em schedule entender. Quando ele está escrito Pitch at Pittsburgh, é porque ele está jogando fora de casa. Se tiver só o versus aqui, o V e o S, é porque ele está jogando em casa e está recebendo a high point. Então, quando está at Pittsburgh, é porque ele está jogando em Pittsburgh, então ele está jogando fora de casa. quando é versus, é em casa, só para ficar claro para todo mundo. Então, jogou em casa contra a high point, que não é das melhores faculdades, e empatou. Então, a expectativa de Georgetown estava lá em cima, ela estava ranqueada em número 2 do país, ela não chegou na final no ano passado, mas mesmo assim, provavelmente recrutou bem. Eles sempre pegam atletas muito bons das bases da MLS, teve o atleta que saiu de lá agora e está jogando no Botafogo, aqui na Série A, teve o outro que saiu direto para a Suíça. Então, normalmente tem equipes fortes, foi campeão nacional em 2020, esse cara que está no Botafogo agora jogava na época. Então, tinha uma expectativa muito grande em Georgetown, que foi quebrada nessas duas primeiras partidas. Amanhã, ela joga contra Temple em casa, Temple também é boa, mas não é muito tradicional no futebol. Então, entre aspas, a obrigação de Georgetown ganhar. Se perder também, pode ser que no próximo ranqueamento, Georgetown também nem esteja mais entre as 25. Deixa eu ver Denver para poder mostrar para vocês melhor, mas... Denver. Cadê Denver? Denver... Denver foi um desses exemplos que eu quis trazer de faculdade que não estava ranqueada, então, NR, Not Ranked, e hoje ela é número 20 do país. Então, na pré-temporada, não estavam esperando muito de Denver, mesmo sendo uma faculdade boa, só que, na primeira semana, eles ganharam de Gonzaga de 3x1, e da Grand Canyon University de 2x1. Então, vejam que não eram duas equipes ranqueadas, só que são duas equipes tradicionais. Gonzaga é tradicional e Grand Canyon também é muito tradicional do futebol. Então, Denver já atraiu a atenção do país, mostrando que era uma faculdade que não estava ranqueada, ganhou duas partidas e está agora em 20º. Duke. Deixa eu botar aqui de novo o... Aqui ela. O ranqueamento Duke também estava em 12º, que já era um ranking muito bom. Ah, aqui é do caso à parte que eu queria mostrar justamente disso. Era em 12º na pré-temporada, ganhou as duas partidas e caiu para 17º. Então, por que isso aconteceu? Duke jogou contra... San Diego, ganhou de 1x0. San Diego não é das mais tradicionais e ganhou de 4x0 de Milwaukee. Então, ganhou duas partidas, uma muito bem e uma de 1x0, só que foram enfrentamentos baixos. Então, provavelmente a comissão falou, Duke ganhou, mas não foi testado ainda, vamos descer eles um pouco de ranqueamento, porque o teste deles vai vir nas próximas duas rodadas. Vão pegar Michigan em casa e Louisville fora. Então, se ganhar essas duas, provavelmente eles vão disparar também no ranqueamento, mas provavelmente a comissão viu que eles optaram por começar com dois jogos mais fáceis e eles viram que não era o nível esperado para 12º e aí caíram um pouco mais. West Virginia... aqui. Também começou o ranqueamento muito bem, sexto do país, agora está em 18º, então caiu algumas posições. Teve aquele record mediano que a gente fala, uma vitória e uma derrota. Só que, por que também que eles caíram até consideravelmente bem? Porque a vitória foi contra Robert Morris, que não é muito tradicional, 1x0, então pegaram um adversário fácil em casa e só ganharam de 1x0 e o primeiro desafio realmente que eles iam ter contra Pitch, que na época era número 7 e eles eram número 6, que era para ser um jogo parelho, eles perderam os 3x0. Então, nessa parte de ranqueamento foi natural eles caírem mesmo tendo ganhado a primeira partida. E por fim, Wake Forest, cadê Wake Forest? Também era um exemplo das faculdades que não... Cadê Wake Forest? Aqui, que vocês não estão vendo a tela. Isso. É uma faculdade que já estava ranqueada em 15º e subiu para 5º, então subiu 10 posições e justamente pelo nível de enfrentamento que o Wake Forest teve. O Wake Forest ganhou da UCF, que tem o Anderson, o Luca, enfim, que é uma faculdade que sempre está ranqueada, só não estava ranqueada nesse início de ano porque eles saíram cedo dos Nationals, então provavelmente teve algo assim, mas daqui a algumas rodadas vai estar no ranking com certeza. E Air Force, que também é uma faculdade muito forte, não é tradicional, mas sempre está mandando atleta para a MLS. Então, Wake Forest começou com dois jogos difíceis, ganhou os dois jogos e aí disparou no ranqueamento. Então, parte de ranqueamento que vocês precisam saber, entender de cara, é basicamente isso. Quando vocês chegarem lá, vocês vão entender muito mais isso de votos, o seu próprio treinador tem contato com essa associação de treinadores, então ele sabe mais ou menos para onde estão indo as votações. Eu lembro que o meu treinador falava isso muito para a gente. Na minha época, a gente foi a primeira vez que a minha faculdade chegou a ser 12º do país, que como eu falei, você chegar para um cara no Brasil e falar, meu time, a melhor posição da história dele foi 12º. o cara fala, pô, que bosta, que coisa ruim. Só que não, a gente está falando 12º do país da NCAA Division 2 que tem 240 faculdades. Então, a gente estava na frente de quase todo mundo. E eu lembro que quando a gente estava subindo para a 12º, ele falou, ele falou, cara, a gente ia ter um jogo no final de semana, ele falou que se a gente ganhasse esse, a gente devia bater top 10, que era o nosso objetivo. A gente ganhou, só que nos votos a gente ficou em 12º, a gente estava lá para 18º, 19º, que já era muito bom para a minha faculdade, que na época não tinha muita tradição, era um ranqueamento bem relevante. Então, nisso vocês vão entendendo mais lá, vão tendo contato com os treinadores e vão pegando isso, mas tem que estar claro que o ranqueamento pode decidir vaga em Nationals depois. Então, já vi gente comentando, até mais atleta, até o brasileiro que acaba de chegar lá, chamar esses jogos de, primeiro a gente vai ter uns jogos amistosos e só depois começa a conferência. Então, esse jogo a gente vai ter, ele é oficial, mas ele não vale ponto, então o treinador falou que não é muito importante, ou o brasileiro acha que não é muito importante. Então, é bom vocês saberem o formato para quando vocês chegarem lá já estarem cientes disso, porque como eu falei, PIT, essas faculdades que estão lá no topo, eles levam muito a sério esses jogos agora. a PIT está fazendo uma propaganda para o jogo de amanhã contra a Marshall, que é número 2 contra número 11, é jogaço, é jogo contra uma faculdade que foi campeã nacional há dois anos atrás. Então, eles estão levando muito a sério isso, quero tentar transmitir esse jogo amanhã também. Se vocês animarem, comentem alguma coisa, eu pedi para mandar no Instagram, não sei como estão os votos por lá, mas se muita gente quiser, vale a pena e a gente solta a transmissão também. Fechado, então, do conteúdo em si de hoje. Foi isso, para ficar claro esse ranqueamento para vocês. E agora, como a gente fez semana passada, eu vou botar aqui tudo na tela, o banner, para eu poder mudar um pouco aqui a internet e vou soltar os jogos de agora para a gente ver quais jogos estão tendo, quais vocês querem assistir e aí vou soltar aqui na tela, se alguém quiser algum outro jogo pode comentar e a gente vai mudando, mas vamos tentar assistir alguns jogos de The One, pegar alguns trechos e ir acompanhando por lá e amanhã a gente tenta fazer a transmissão completa do jogo de pitch contra Marshall. Fechou? Então, vou soltar aqui o banner só para arrumar e já volto com a transmissão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fala pessoal, tentei botar o jogo de Duke contra Michigan State, mas tinha acabado de acabar, então peguei esse que estava começando, já tem ali quase 10 minutos de jogo, né, lembrando que a contagem é regressiva. Bowling Green contra Ohio State, Bowling Green é equipe de branco, Ohio é de preto, cinza, e Bowling Green tinha um brasileiro zagueiro, o Hugo, que até jogou na base do Flamengo, e pênalti para Bowling Green, hein? Será? E ele foi para Bowling Green, zagueiro chegou na off-season, mas não sei se ele continua lá, não sei se ele está em campo, enfim, mas tinha um brasileiro nessa equipe. Vamos ver o pênalti, vamos ver o pênalti, vou soltar um pouco mais, depois eu vou mudar para a partida de Stanford, porque não é da ESPN, é uma outra transmissão, a transmissão da Pac-12, aí daqui a pouquinho eu boto da Stanford, vamos ver. Pênalti, pênalti bem cavado, né, mas o cara botou o corpo na frente e o outro bateu. Vou deixar soltar a transmissão, me conviver, mas está com áudio, senão vai ficar ruim, mas é bom vocês pegarem... É, o que travou aí? Aí travou na hora do pênalti. Espera aí, deixa eu arrumar o que pode ter sido, e depois eu volto e aí eu solto o Stanford, espera aí. Tchau. 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 É, e o pior é que a própria transmissão que travou. Tentei voltar na hora que chega no momento do pênalti, agora voltou, então provavelmente o cara... Perdeu, ó, vai ter o replay. Perdeu o pênalti, então segue... Ah, goleirão foi, mas bateu mal também, né? Mas enfim, segue 0x0, Bowling Green contra Ohio State. Então vou deixar rodando um pouquinho aqui e daqui a pouco eu já solto o Stanford, vou só arrumar tudo certo aqui no outro... Na ultratransmissão e solto o Stanford pra gente assistir um pouco e ver qual jogo tá melhor e a gente continua. Mas esse time da Bowling Green, ele é muito bom, como eu falei. Tinha um atleta da base do Flamengo, acho que ele era até capitão do Sub-20 e ele não era titular da Bowling Green. Então o nível é bom. Tá bom. Tinha um atleta da... Legenda Adriana Zanotto 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 Ainda bem que o Zagueirão ficou na frente Senão... Legenda Adriana Zanotto 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 Ixi... Legenda Adriana Zanotto 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 E a resposta e a resposta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto